Espírito Santo, vem, Espírito Santo, peça a Ele, Espírito Santo, vem, este me dedique Enche o Teu povo, Senhor, Espírito Santo, enche o vaso novo, Espírito Santo, faz transportar, Senhor, Espírito Santo, vem, este me dedique Pega as Suas mãos como um vaso, preparado para ser cheio, preparado para ser cheio, um vaso útil, cheio da presença do Espírito Santo Um vaso útil nas mãos de Deus, para o cumprimento dos Seus propósitos, receba o pão, receba o poder de Deus, receba o pão do Espírito Receba o pão do Espírito, receba o pão do Espírito, pão de visão, pão de discernimento de Espíritos, pão de falar em outras línguas O dom de interpretação de línguas, o dom de profetizar, receba o dom de curar, porque estes sinais seguirão aqueles que creem No nome do Senhor, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados Receba a capacitação do alto, para ser uma testemunha ousada, para ser uma testemunha ousada Receba o pão do Espírito Santo Seja cheio do Espírito, cheio do Espírito, cheio do Espírito Quebra o jugo, Senhor, quebra todo o jugo, Senhor, nas nossas vidas, onde o Teu Espírito está Aí a liberdade seja livre de toda a cadeia, de toda a prisão espiritual Que caia por terra todo o jugo de opressão, seja livre, seja cheio do Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Eu preciso de Ti, Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Vem, respira-te Quantas vezes estamos ouvidos a tantas vozes Que querem nos calar, que querem calar a nossa adoração Que querem calar os dons do Espírito na nossa vida Estamos ouvidos a tantas críticas, a tantas afrontas É muito mais fácil ser um crente tímido É muito mais fácil ser um crente morno Mas nesta arena hoje nós somos como um caldeirão Somos como um grande vaso Estamos aqui, vazios de nós mesmos Mas preparados para sair daqui Cheios do óleo do Senhor Cheios de ousadia no Senhor Cheios de força nele, de coragem nele Para avançar e cumprir o Seu chamado em nossas vidas Mas esse chamado não pode ser feito na força do nosso braço Esse chamado depende do sobrenatural Você está disposto a pagar o preço De andar no Espírito E jamais satisfazer as condições da sua carne Está disposto a dizer não para você mesmo Mas sim para a vontade de Deus na sua vida Está disposto a se encher e continuamente ser cheio do Espírito Santo Temos cantado aleluia Escolherei te louvar Senhor Se você fizer esta decisão De ser um adorador Que oferece a Deus uma adoração completa Nos pequenos momentos do seu dia Você será cheio do Espírito Não vai só acontecer numa reunião Em um culto Onde existe um pregador poderoso Mas lá na sua cozinha Você vai ser cheio do Espírito Santo Na beirada do fogão Lavando as roupas da sua família Você vai ser cheio do Espírito Dentro do carro Você vai ser cheio do Espírito Andando pelas ruas da cidade Você vai ser cheio do Espírito Santo Oh, presença do Senhor A presença do Senhor A presença do Senhor A presença do Senhor Tomará conta de você Abra a tua boca, igreja, e adora Porque Ele diz Enchei-vos do Espírito Falando entre vós Com salvos, hinos e cânticos espirituais Louvando de coração a Deus Você será cheio do Espírito Santo Espírito Santo Peça aí Espírito Santo Espírito Santo Vem, deixe-me de ti Vem, Espírito Santo Vem, deixe-me de ti Vem, deixe-me de ti Vem, deixe-me de ti